Música O Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, alerta para o aparecimento de animais silvestres nas áreas urbanas. Em Paranaguá, no litoral do estado, quem está chamando a atenção dos moradores do bairro Porto Seguro é um jacaré de papo amarelo que surgiu há algumas semanas no rio da Vila, afluente do rio Itiberê. Com cerca de um metro e meio de comprimento, o animal jovem aparece na beira do rio para se aquecer com os raios solares. Esses animais vivem em bacias litorâneas, nos rios da Mata Atlântica, próxima à unidade de conservação, o Parque Estadual do Palmito. Por causa do perigo, a orientação para a população é não se aproximar do animal. Tentar capturar, matar, perseguir esses animais, maltratar animal silvestre é crime previsto no decreto 6.514 de 2008. É um decreto federal que no seu artigo 24 ele fala sobre crimes contra a fauna, sendo sujeita a pessoa a pena de detenção e multa. Lembrando também sobre a questão do perigo de você perseguir um animal silvestre. Também no litoral, na ilha dos Valadares, uma família de gambás foi encontrada no forro de uma residência. A mãe e os seis filhotes foram devolvidos ao seu habitat natural. No mês passado, duas onças pardas foram resgatadas em áreas urbanas. Uma delas estava em uma árvore no terreno de uma casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e foi solta na Serra do Mar. O outro animal foi encontrado no assoalho de uma casa em Quedas do Iguaçu, no Oeste Paranaense, e o felino foi encaminhado ao zoológico de Cascavel. Ao se deparar com animais selvagens, a orientação é acionar órgãos como o Batalhão da Polícia Ambiental Força Verde, pelo telefone 180, o Corpo de Bombeiros ou o Escritório Regional do Instituto Água e Terra mais próximo. De Curitiba, Vinícius Carrasco. De Curitiba, Vinícius Carrasco.